Por que a coleta de recicláveis não tem passado na minha rua? Essa talvez seja uma das principais questões da população canoiense nas últimas semanas, visto que a empresa responsável por coletar os resíduos e repassar a cooperativa de reciclagem não tem realizado o serviço de maneira periódica. Questões relacionadas à infraestrutura da cooperativa contribuem para esse acúmulo de resíduos nas residências dos canoienses. No entanto, a questão de forma geral ainda é reflexo das enchentes que atingiram o Planalto Norte em outubro. A partir daquela chuva grande que teve, começou a inundar as áreas, não é só a cooperativa que faz essa separação de produto. É a cooperativa que tem os atravessadores. Nós, a GR, ela é contratada especificamente para passar com o caminhão, com uma equipe de coletores, retirar da rua e trazer aqui para a cooperativa. E assim, nós não podemos levar em outro lugar. Nós somos contratados para trazer aqui. A única empresa credenciada para receber esse produto é eles. Não existe outra cooperativa. Só que quando começou a enchente, esses atravessadores, esses alternativos, a maioria deles mora em área lagadícia. E o que acontece? Eles separam no terreno deles. Eles pararam de trabalhar. Inclusive, aqui teve famílias que pararam de trabalhar porque estavam sofrendo com a enchente. Se tivesse um espaço, um tipo de mais um barracão, seria tudo maravilhoso, que dava para nós guardar, porque o reciclável dá para guardar. Então, é só por esse motivo mesmo e porque nós fazemos o possível, né? Não queremos, até pedimos desculpa para a cidade, porque é uma coisa que ninguém, ambas partes, não temos culpa, né? Nem os coletores, nem nós. É o motivo mesmo, é o espaço. É o espaço que é muito pequeno. Visto que a cooperativa não tem suportado a quantidade de materiais recicláveis coletados, a prefeitura estuda alternativas para solucionar o problema. Para solucionar isso, nós já abrimos dois credenciamentos para que outras cooperativas ou empresas venham em canoinhas para que, num volume exagerado como está acontecendo hoje, outras cooperativas possam receber esse material. Acontece que ninguém está interessado. E a nossa cooperativa, eu digo nossa, mas é porque é do município, mas ela é privada. Então, nós, enquanto ente público, a gente tem regras para poder auxiliar de alguma forma a cooperativa, mas a gente está estudando isso junto com a cooperativa, a melhor forma da gente operacionalizar, né? Porque aí é uma questão de mão de obra, de estrutura, é algo que vai além, às vezes, da vontade da gente e do que a gente poderia auxiliar fazendo, né? O valor mensal recebido pela cooperativa é dividido de maneira igualitária entre todos os cooperados. No entanto, a falta de mão de obra é mais um dos fatores que impede o recanto da reciclagem de realizar o trabalho de maneira adequada. Porque a cooperativa, hoje, ela recolhe pessoas, mas não ficam. Acabam sempre saindo, então, acaba não chegando nem a prender e já saem os que estão aqui, trabalho. Puxam a camisa, só que não conseguimos. E a gente chega com o caminhão carregado aqui, não tem onde descarregar, então a gente tem que aguardar. Nesse tempo que a gente aguarda, atrasa a coleta lá no setor. Aí, quando volta para o setor, vai ficando atrasado. Aí, à tarde, quando eu termino, o caminhão vem e fica carregado para começar. Outro dia, mas tem que chegar aqui e descarregar, perde mais duas horas. Aí, quando retorna, o setor vai atrasando e foi virando uma bola de neve.